Jorge Fonseca, da George Career Change, dedicou boa parte da sua vida, pelo menos nestes últimos oito anos, a aconselhar pessoas a mudar de carreira. Hoje, que estamos em plena pandemia, com uma crise económica e sanitária, provavelmente não vista nos últimos cem anos, o Jorge é um otimista por natureza, acha realmente que ainda há oportunidades? Vamos lá ver, eu vou só aqui fazer uma pequena correção. Vamos lá ver, eu tenho 52 anos, eu vou fazer 52 anos no próximo mês. Sou headhunter, vai fazer 19 anos, mas vivo de assessorar profissionais na procura de mudança de emprego há 11. Basicamente, tenho 11 anos de experiência a ajudar pessoas na procura de mudança de emprego, sendo que as minhas primeiras cobaias foram à vontade há 14. Há 14 anos que comecei a fazer currículos de gestores que, por um motivo ou por outro, não estavam satisfeitos e queriam se dar a conhecer outros executivos, etc. Vamos lá ver, eu na área em que estou, tenho que ser um otimista, porque vendo às pessoas o sonho de chegarem a um novo desafio que tanto ambicionam. E, de facto, há uma coisa que hoje se pode dizer, é que 70% das pessoas que estão no mercado de trabalho, estão insatisfeitas ou muito insatisfeitas nas suas presentes funções. E eu que os ajudo é a identificarem o novo desafio que tanto ambicionavam e a cavalgarem para a materialização desse novo desafio. Mas o Jorge falou, e bem, das pessoas que neste momento estão empregadas e que de alguma forma estão descontentes com a carreira que assumiu. Cerca de 70%. Mas, neste momento, infelizmente, atravessamos uma crise grave de desemprego, que, como o próprio Jorge confirma, só terá tendência para crescer. Até ao final de 2021 continuará a crescer, depois, início de 2022, tenderá a estabilizar e, finalmente, a diminuir. Mas que conselhos é que o Jorge pode dar a uma pessoa que toda a vida dedicou uma vida inteira a uma carreira e, neste momento, se vê numa situação de desemprego, por exemplo? Bem, aí, cada caso é um caso e depende dos setores de actividades. Porque há setores de actividade que estão em decrescimento e que estão a largar pessoas. A banca, por exemplo, a população bancária está em diminuição e é previsível que reduza bastante nos próximos anos, principalmente nos próximos dois, três, quatro anos, devido a um processo acelerado de digitalização da banca que está a libertar pessoas nas áreas comerciais e nas áreas dos serviços centrais ou nas áreas do back-office e que, por contraposição, há necessidade de contratar pessoas nas áreas tecnológicas e nas áreas de compliance. Vamos ver, quem esteja na banca vai ter que pensar e em setores em decréscimo, em cujo negócio está a decrescer, isto está a se complexizar, tem que pensar de uma forma. Quem esteja em negócios que são disruptivos ou com grandes hipóteses de crescer, pensa de outra forma. Mas ser crítico é as pessoas apostarem em áreas com forte potencial de crescimento e especializarem-se em áreas com forte potencial de crescimento e, principalmente, verem oportunidades próximas das áreas deles onde há hipóteses de crescimento. E que áreas são essas? Por exemplo, a banca, há uma área que está em crescimento muito próxima da banca, que é o setor das fintechs, ou nos seguros, as insurtecs, ou rectecs, na área da regulatória, por exemplo. E aí são empresas que estão a nascer e que estão a crescer muitíssimo e a tirar partes do negócio, dos bancos, das companhias de seguros, etc. Depois há uma outra área, nas áreas tecnológicas, a digitalização empresarial são áreas em crescimento a nível dos vários setores de atividade. Hoje, cada vez mais, as empresas estão a digitalizar e têm necessidade de digitalizar e acelerar, no fundo, todo o processo de resposta aos clientes e dar resposta rápida aos clientes perante as suas necessidades. O Jorge utiliza muitas vezes a expressão dos profissionais terem que estar up to date. de que forma é que uma pessoa se mantém up to date em diferentes áreas, obviamente. Mais uma vez, a proactividade é, com certeza, uma das ferramentas essenciais. Vamos lá ver. Eu acho que se há coisa que as pessoas têm que tomar consciência é de se preocuparem com a empregabilidade todos os anos ou constantemente a preocuparem-se com a empregabilidade dos próprios. E se tenham 30 ou tenham 50 anos? Com 50, com 60. E vão ter que se manter proactivos e empregáveis em qualquer idade. E hoje, cada vez mais, é crítico manter a empregabilidade. E manter a empregabilidade significa que você está up to date nas novas tendências do seu setor. É um conhecimento profundo do negócio em que está, basicamente, ou da sua expertise. Lê bastante as últimas tendências e livros sobre as áreas em que se especializou. e, por regra, o ideal é ler uma revista da sua área específica, ter perceção da área económica como um todo e ler bons jornais económicos e, idealmente, não só portugueses como espanhóis e, às vezes, de centros de decisão da Europa. A Irlanda é um grande centro de decisão de contratação para qualos para toda a Europa e o que se está a passar na Irlanda ou em Espanha vem ter repercussões cada vez mais em Portugal. está a ver? A economia é cada vez mais globalizada e, quer dizer, as tendências vêm todas ter a Portugal com muita facilidade e cada vez mais rapidamente. O problema, hoje, é que tudo é muito mais rápido. As transformações dão-se muito mais rápidas e as pessoas ficam altas. Há muita gente que tirou a licenciatura mas, se não fez mais nada durante os últimos 20 anos, pode estar completamente licenciou-se em Marting, mas o Marting ainda há 20 anos atrás não tem nada a ver com o Marting do, nomeadamente o Marting digital, as redes sociais, etc. E há muita gente que cristalizou com facilidade. Eu sei que uma das funções que o Jorge assume e uma das funções que eu também sei que gosta é exatamente este reposicionamento de profissionais fora de Portugal. Eu o que lhe posso dizer, quer dizer, eu não gosto nem deixo-te gostar porque eu... É um desafio. Eu ajudo as pessoas a encontrarem um desafio possível e o mais próximo daquilo que gostariam. Porque algumas pessoas querem o impossível ou têm que ser por etapas. Isto é como... Às vezes o melhor... É como na aviação. O caminho mais rápido pode não ser o mais direto. Está a ver? E vão lá ver. Algumas pessoas a empregabilidade em Portugal é reduzida e em alguns países da África existe aos 60 anos. Existe aos 50 e muitos anos ou existe mesmo com um percurso saltitado e em empresas pouco sofisticadas. Outras têm empregabilidade em Portugal e têm empregabilidade em países muito sofisticados como a Arábia Saudita, a Irlanda, etc. Cada caso é um caso e eu tenho que perceber primeiro o percurso que elas têm, aquilo que existe hoje, aquilo que elas gostariam e as oportunidades que existem no mercado para cada caso. Isto, os 19 anos deram bastante percepção a ver muita coisa. Por exemplo, é uma coisa que as pessoas às vezes não têm percepção é que as multinacionais na Europa muito dificilmente contratam pessoas a partir dos 45 anos. Por isso, se você tem 50 e poucos, pode ser admitido em Portugal por empresas de patrão-dono, de filhos de patrão-dono, junto de genros de patrão-dono ou empresas nacionais em que o administrador é uma pessoa que até tem experiência, costuma contratar pessoas com bastante mais, com idade mais avançada e tem-se dado bem. Um exemplo muito prático. Um profissional com 52 anos que toda a vida trabalhou na mesma empresa de repente vê-se uma situação de desemprego. O que é que, na opinião do Jorge, quais são os primeiros passos? Eu sei, o Jorge tem uma frase que eu acho fantástica que é ficar em casa a chorar não vai adiantar absolutamente nada. Não é toda a atitude. Portanto, qual é o primeiro passo quando uma pessoa se vê perante uma situação destas que, para todos os efeitos, é dramática, na vida pessoal? Eu acho que primeiro, isto é como procurar uma casa. Há que definir a casa ideal, primeiro. Primeiro definir no papel a casa ideal e os trade-offs. Porque há pessoas que, quer dizer, querem ir para todo o lado, mas depois, por razões familiares, têm que procurar emprego dentro da área da residência porque têm que apoiar um pai, uma mulher, etc., que precisam do apoio deles. Por isso, não podem procurar emprego em África quando precisam de trabalhar próximo da sua área de residência. E depois, há que claramente ajudar pessoas como eu a ajudá-los, uma vez definido o alvo realista, ajudá-los a fazer um currículo super apelativo como quem faz um folheto de um negócio, um folheto de uma cadeia de lojas, está a ver? Discriminando o que é que cada um fez com que ativement dando ênfase aos últimos anos e em especial achievements concretos, achievements palpáveis, como é os folhetos de uma Vorten que explicam exatamente as características que diferenciam a máquina, basicamente, ou os produtos. Depois, otimizar-lhes o LinkedIn e depois, ajudar, no fundo, alguém que os ajude a interagir com potenciais empregadores, tanto indiretos como as empresas de recrutamento, que são empregadores indiretos, porque eles não tomam decisões de recrutamento, sugerem a outros que contratem pessoas com um determinado retrato de robô e empresas finais, idealmente empresas finais. Há aqui uma outra questão que é importante. As empresas de recrutamento, contrariamente ao que muita gente julga, preenchem um pequeno número de vagas. Os ditos Head-Unders, que eu fui durante oito anos, preenchem em mercados maturos, como é o inglês, ou era o inglês, preenchem 7% das vagas. Em mercados como o Portugal, as empresas de Headhunting como um todo, preenchem 5% das vagas e vão hipercomparar pessoas. As empresas de Headhunting ajudam outras empresas a identificar pessoas com determinado retrato de robô, não ajudam pessoas em particular. Negócios como aquele que eu tenho, e onde vi oportunidades há 11 anos, numa altura em que praticamente ninguém olhava para o outplacement, eram muito poucos os players de outplacement e muito menos para o career change, é que ajudam, são contratados por particulares para ajudar esses particulares na otimização e aceleração do processo de procura de um desafio profissional tipificado, que é exatamente o contrário. Por isso, as pessoas que estão à procura de emprego devem-se focar no contacto direto com quem lhes possa dar emprego nos finalmentes, quem possa decidir a sua contratação no finalmento e não pessoas que apenas podem sugerir que ele e mais outros vão ser entrevistados. O que é que o levou, como é que descobriu esta oportunidade de mudar de carreira? Eu posso te dizer, já mudei de carreira quatro vezes. Primeiro, comecei na banca, onde de facto não me revi, e de facto tive um ano e pouco na banca. Depois, mudei por sorte para tecnologias, onde tive oito anos em três empresas diferentes e em processos muito desafiantes, o último dos quais foi arrancar como uma multidiversional com um nome fabuloso e com um produto fabuloso cá em Portugal, que foi a Dell Computer. E o negócio do recrutamento foi um negócio que me veio, que me veio, porque eu era muito desafiado, eu nem sabia que tinha grande empregabilidade quando estava na Dell. Havia muita gente que por N razões vinha a ter comigo para outros desafios na área das tecnologias, mas começaram a vir, eu estava bem onde estava e de facto o negócio do recrutamento começou a me encher os olhos. As pessoas não me queriam no recrutamento, mas tanto me atirei que acabei por uma empresa que me agarrou, basicamente. Nessa empresa eu entrei tão por baixo que depois tive que mudar e entretanto tive mais em três empresas de Executivo Search e depois à medida que fui ganhando a confiança dos administradores apercebi-me que havia muitas pessoas em funções que não estavam satisfeitas e por isso ainda tive uns tempos pouco numa empresa de Outplace mas me apercebi-me que havia muita gente que estava empregada mas que não estava satisfeito e então aí eu fiz uma aposta ainda numa empresa de Executivo Search em atirar-me para o setor de Career Change na altura Career Coaches e desde há seis anos eu criei este negócio onde me sinto muito satisfeito e de facto acho que fui um dos pioneiros do Career Change em Portugal não do Outplacement que já havia dois players de Outplacement mas que ajudavam pessoas desempregadas as pensas das empresas que as afastavam na procura de emprego eu sempre fui contratado na clara maioria por os próprios candidatos que por regra insatisfeitos e alguns disponíveis em que eu os tenho ajudado na procura mudança de emprego e isto está-me a dar muito prazer principalmente ajudar pessoas a encontrar um desafio próximo do certo e se há coisa que me tem dado ainda mais prazer é ajudar pessoas a duplicar o salário saber ou a encontrar o desafio que os quer dizer que os satisfaz plenamente não vale a pena Jorge com essa nota de otimismo terminamos muito obrigado mais uma vez pelos conselhos que nos deu e marcamos em conta para uma próxima vez com a certeza muito obrigado tchau